Se você busca opções de lazeres para curtir o dia em família e principalmente com a criançada, hoje iremos te apresentar duas opções imperdíveis que ficam pouco mais que uma hora e meia da capital. Um passeio que encanta todas as idades e que te fará uma viagem no tempo. A nossa visita de hoje é um local muito especial, lugar que inspirou grandes histórias da nossa infância. Hoje é dia de conhecermos o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou melhor, duas opções do sítio, uma que se encontra lá na cidade de Taubaté e a outra que se encontra lá na cidade de Monteiro Lobato. As duas cidades são vizinhas e super vale a pena a sua visita, então bora nessa! O verdadeiro sítio do Pica-Pau Amarelo, como assim é chamado, fica localizado na cidade de Monteiro Lobato. O sítio hoje faz parte de uma propriedade privada e para estar conhecendo você desembolsa R$10,00 por pessoa. O local é super encantador e possui um casarão com mais de 19 cômodos, que se mantém na forma original de quando o escritor Monteiro Lobato viveu ali. O museu aqui, a casa, né, quem viveu no Monteiro, mas vocês imaginam na época que ele viveu aqui, que na verdade não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha saneamento, né, o quanto era rústico, né, o modo de vida dele. Inclusive ali na sala tem até uma espingardinha, que eu acredito que ele usou muito, por muito tempo, para caçar, né, era muito comum caçar na época, né, mas a gente vem aqui hoje, tem asfalto, tem tudo, então é uma facilidade, né, mas imagina mesmo na época dele. A cidade de Monteiro Lobato fica localizada a 140 km de SP, sendo essa uma ótima opção de bate-volta para aproveitar o dia em família. O casarão que viveu Monteiro Lobato é da década de 70 e foi herança de seu avô, o Visconde de Tremebé. O casarão serviu de inspiração para algumas obras importantes, como foi o caso de Urepes. O casarão serviu de inspiração para algumas obras. O sítio fica localizado em meio a muito contato com a natureza, e por lá você encontra uma bela vista com bichos e uma caixoeira aos fundos do casarão. Sem dúvidas, essa é uma ótima opção de passeio em família. Além da vista, você pode aproveitar a atração de um dia no sítio, onde você desembolsa R$ 60,00 por pessoa e tem direito a refeições direto do fogão a lenha, aproveitando o local em Calmaria com contato com a natureza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muitos questionam onde de fato surgiu a inspiração para a criação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, um marco da literatura infantil. Afinal, quem nunca ouviu falar nas travessuras de Emília, Pedrinho e Narizinho? De fato, a prefeitura de Monteiro Lobato dispõe de um artigo, onde afirma que foi na cidade de Monteiro Lobato, que antes recebeu o nome de Buquira, que o escritor se inspirou para a sua criação. E agora nós estamos indo conhecer a caixoeira de águas cintilantes, né? Ou águas cristalinas, como descreveu Monteiro Lobato no sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E você já conhece o verdadeiro sítio do Pica-Pau Amarelo? Se sim, conta aí pra gente nos comentários. Se não, você tem vontade de conhecer? E se você estiver curtindo o vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, porque agora vamos conhecer o sítio do Pica-Pau da cidade de Itaubaté. Pessoal, agora a gente está aqui no museu dedicado ao Monteiro Lobato, né? Ele viveu aqui por 12 anos, né? Esse museu aqui tem um espaço bem amplo aqui na frente, um jardim muito bonito, muito bem cuidado, né? Tem escultura de todos os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. Você vai andando, tem várias esculturas, tem um coreto, né? E a fachada mesmo em si da casa é muito bonita, né? É gratuita a entrada desse museu e lá dentro tem um acervo, né? De algumas peças de época, de cozinha, alguns móveis da época também. Está muito bem preservado, né? Essa história do Monteiro Lobato. Tem, inclusive, alguns documentos de época, o que é bem bacana de você poder ver, né? Então, assim, se você estiver em Itaubaté, dá uma passada aqui, vem apreciar um pouco essa história, né? Porque, querendo ou não, faz parte da infância de muita gente a história que o Monteiro Lobato criou, né? Então, assim, se você estiver em Itaubaté, dá uma passada aqui, vem 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 aqui. O sítio do Pica-Pau Amarelo da cidade de Itaubaté é um museu dedicado à memória do escritor Monteiro Lobato. No casarão que o Monteiro viveu por alguns anos, você encontra o rico acervo, além das esculturas dos personagens do sítio na área externa. A entrada ao sítio é gratuita e, aos finais de semana, costuma ter personagens caracterizados para a alegria da criançada. O local funciona de terça a domingo e é uma ótima pedida para curtir o dia em família, além, é claro, de aproveitar o dia na cidade. Lembrando que aqui no canal temos um vídeo completo do que fazer em Itaubaté e o que fazer em Monteiro Lobato, então não esquece de dar uma passadinha por lá depois. Lembrando que aqui no canal temos um vídeo completo do que fazer em Itaubaté. o minuto do que fazer em Itaubaté. Pessoal, essas foram as imagens do museu, né? Muito bonito, vale a pena. Oi? O Monteiro tá falando aqui. Deixa seu like se tá curtindo o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tá tentando viajar toda semana, mas é uma cidade diferente, uma cidade nova, né? Pra vocês. Então é isso. Segue a dica do Monteiro. Sem dúvidas, essas são ótimas opções para curtir o dia em família, sem importar a idade. E se curtiu, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até o próximo destino. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho